Música Amor de verdade eu só senti Tô bom você na minha vida E todas as loucuras desse nosso amor Você vive meu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de pedir você de mim E quando vai sair em ouvir a praça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Lá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Tenta boca Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as alturas desse nosso amor Você viveu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso E você não pode ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Me deixou Legenda Adriana Zanotto